que funcione melhor, que funcione mais rapidamente. E foi instalada hoje a comissão que vai estudar e propor alterações na lei de execução penal. Vamos agora conversar com a repórter Thais Cerucci, que está neste momento no Superior Tribunal de Justiça e tem mais informações sobre esse assunto. Boa tarde Thais, é com você. Boa tarde Paulo, boa tarde a todos. A cerimônia de instalação foi no Salão Nobre do Senado Federal. O presidente do Senado, Renan Calheiros, instalou a comissão que vai funcionar durante 60 dias. Vai estar à frente desse trabalho um ministro daqui do Superior Tribunal de Justiça. Veja mais detalhes na reportagem. A comissão de juristas vai atualizar a lei de execução penal e é presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sidney Benetti. O grupo vai revisar a legislação sobre a gestão prisional, os direitos e deveres dos presos e a reintegração deles na sociedade. O presidente da comissão destacou que a população carcerária no Brasil já é de 549 mil pessoas, o mesmo número de habitantes de uma cidade média. Para o ministro Sidney Benetti, presídios superlotados, penas alternativas, ineficazes e a humilhante situação de presos com penas vencidas são problemas que têm que ser combatidos. E a atualização da lei vai contribuir para acabar com a sensação de impunidade. O objetivo é preservar o ser humano, preservar o ser humano que está preso ou que foi sentenciado, é importantíssimo porque alguém que passa a ter disponibilidade das suas vidas nas mãos do Estado. Agora o outro é preservar também o ser humano que está com a vida social por realizar e que tem direito de ter uma vida honesta, uma vida sem tantos perigos, têm direito de conviver com uma sociedade que não tenha tamanha quantidade de pessoas perigosas, soltas a atacar esses componentes honestos da sociedade. A comissão vai funcionar no Senado Federal e foi instalada pelo presidente da Casa. Parece-me que no delicado campo da execução das penas, o efeito pedagógico seja, portanto, um dos mais importantes. Medidas que estimulem a educação dos presos e prestigiem o acompanhamento do egresso pode inibir a reincidência e fazer a execução penal proveitosa à sociedade. Ministros do STJ prestigiaram a cerimônia de abertura dos trabalhos. Nos próximos 60 dias, a comissão vai fazer audiências públicas e receber sugestões dos cidadãos. A última etapa é a votação do anteprojeto da nova lei de execução penal que vai tramitar no Senado e depois na Câmara dos Deputados. Em Minas Gerais, o comércio não pode mais convocar...